Muleque tá aí né, tirando onda com força total DJ Denilson do Chapadão, neguinho O cara que criou o beat, Chapadão Podcast light, pra você escutar em qualquer lugar Você pode tá doente no hospital Você pode ter terminado teu casamento hoje Você pode tá triste ao máximo Você escuta esse podcast aqui, mano Teu corpo começa a mexer sozinho É o podcast light do meu parceiro DJ Denilson do Chapadão Aí, o moleque é brabo sempre pronto pro combate Não pode xingar porque o podcast é light Vou te dar o meu papo, preste atenção DJ Denilson que lançou o beat Chapadão Então escuta aí neguinho, moleque esculacha Esse é o DJ Denilson, solta as brabo Mas que louca é esse que ela dança com emoção É, do Chapadão Vamos começar, vamos começar, vamos começar DJ Denilson, fechamento puro D-E-N-I-R-S-O-N É Denilson, pô É Denilson, pô Esse não tem habilitação de DJ não, tá? Tem passaporte internacional Vai de primeira classe Vai, tá chato Só lança couro Só couro pra nós E aí, cabelinho Marley Tá foda mesmo, hein Ativou o modo putão das arábias, né? Oh, ei Eu te dei dentro do cio dessa zoa Tchau, 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 poquinhos Tchau, poquinhos Tchau, poquinhos Tchau, poquinhos Tchau, poquinhos Tchau, poquinhos É isso, começando o podcast, zero, zero, um Lachain na pista, tá? Pra você que tá em casa agora Vamos chegar que o bagulho vai ficar div e red, vem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Só começando, tá? Fica fantastado, tá no chapadão Olha só, vai Vai aí, sim Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco, bota o colchão no chão E te taco, 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 taco o saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando, ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando, despe E assentando, baraco balançando Barraco balançando, despe Oitese mostrando a marquinha Oitese mostrando a marquinha Pro chão vai Oitese mostrando a marquinha De quatro Ele catucou o meu dog Oitese mostrando a marquinha Oitese mostrando a marquinha Oitese mostrando a marquinha Ó, esquilino cai, hein Ele catucou o meu dog Olha só, vai aí Eu me remexo muito Troca a batida aí por favor, todo respeito Na moral, vai, vai De quatro, de quatro Vai, vai, joga Vai, vai Sensualizando Vai, vai, joga Troca a batida aí por favor, todo respeito Na moral Desce até embaixo 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 Sustenta vai, se tu subir tu é fraca Chama ela e agora, bota ela na rodinha Esse é o Cabelinho Marley, trem louco do Youtube O cara que mais história música na internet é assim Desce até embaixo Todo final de semana, já é certo e elas brotam Sabadão já é delay, vim pro baile Aqui do Shop Elas bebem, fica louca, elas se mordem porque é bom Quem te satisfaz é a tropa do Denilson Quem te satisfaz é a tropa do Salomão Joga bonequinha, joga esse porpão Joga bonequinha, vem Joga bonequinha, joga esse porpão Joga bonequinha, vem 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 Joga bonequinha, joga bonequinha Joga bonequinha Joga bonequinha Joga bonequinha, vem Aí eu tinha que falar sim pra ela, né? Hum Tô tentando te ligar, se ela só tá dando deixa o seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Tô fora, 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 fora Olha só, deu merda Correndo de laço, sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Fala que ama, até papagaio fala Engie que gosta, todo mundo gosta Ilude, faz promessa, depois que come sai fora Ilude, faz promessa e depois que come sai fora Aí o DJ Denilson do CHP vai te falar assim Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Aquecimento, aquecimento, aquecimento da menina Aquecimento, aquecimento, aquecimento das meninas Fica de quatro, vai Paradas que tão sultinhas, que tão querendo Sensualizando, vai Quem ama, então chama as amigas E fica Chama ela Que a partir de agora vai começar o ensaio Vamos nessa Escuta o DJ Denilcinho Devagarinho, tu vai embaixo Desce No chão, no chão, vai Desce Sensualizando Desce Embaixo, devagarinho Toma Embaixo, 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 embaixo Aquecimento, a menina Essa voz especial é de fato Essa menina Que gostam de dançar ainda E aí, cabelinho, tá foda mesmo, hein Ativou o modo putão desará, velhinha Bota a mão no joelho e vem aqui pro chapa Fica à vontade, todo sabadão, baile do chapa, tá? Fica à vontade, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Vem, tem um DJ que solta o grave Teu bumbum balança Vem, tem um DJ que solta o grave Teu bumbum balança Mas o patrão que patrocina o presentinho Parmalandra O patrão que patrocina o presentinho Olha só, Alandra Isso é baile de favela, isso é baile de luxo O Denilson tá tocando E vê quem é o mundo Fica à vontade, tá? Tu tá no chapa, tá? Fica à vontade, tá? Olha só, deu merda Tu tá no baile, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Vem, tem um DJ que solta o grave Teu bumbum balança Vem, tem um DJ que solta o grave Teu bumbum balança Mas o patrão que patrocina o presentinho Paz malandra O patrão que patrocina o presentinho Paz malandra Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no baile, tá? Isso é baile de favela Isso é baile de luxo A mulher vem de fora E vê quem é o mundo Isso é baile de favela Isso é baile de luxo A mulher vem de fora E vê quem é o mundo Pirenhão tá na área, hein? Olha só Deu merda Todo sabadão É o baile do chapadão Vem que vem Domingão lá na torre Não tem jeito, tá? Olha só Olha quem tá de volta Olha quem tá de volta Fica de quatro O Denilson que te bota Ai, 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 ai Pra você eu vou jogar o meu rumo em novinho, vem depressa, vem que agora a hora é essa Você sabe que eu tô te querendo a beça, tu já tá ligado, eu quero você Vem pra minha base pra gente fazer o meu abraço, você vai ficar na rede que você mostra Isso você adora, isso você adora, isso você adora Alô pra todos os mototaxi do Chapadão aí Ela pediu mototaxi na entrada do baile, primeira vez que veio aqui na comunidade Já pediu meu zap só pra voltar mais tarde, porque ela gostou do trem do menor do village Olha só Viaja, 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 você vai de mototaxi até o portão de casa Viaja, 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 você vai de mototaxi até o portão de casa Viaja, 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 você vai de mototaxi até o portão de casa Vai na pista e roda tudo e só anda voadão Vai sentar nos mototaxi do Chapadão Vai sentar pro mototaxi do Chapadão É com o menor lá do village que só anda voadão O moleque lá do campo vai sentar pro Chapadão O menor dá já vai atrás que só anda voadão Vai sentar nos mototaxi do Chapadão Vai sentar nos mototaxi do Chapadão Vai sentar nos mototaxi do Chapadão Se tu quiser a Norte puxa em casa Seu vitor gosta da moto voada Mas tu não gosta de chegar a casa Ai tá bom hein Vem com essa boquinha, bicha minha sainha Bota pra fora essa linguinha Me deixe a conclusão Que eu tô da nadinha do semana Prontinha vou mostrar minha marquinha Esse aí é cabelinho Marley Pirate Pegou a Bichão? Vai sensualizando Tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Agora é contigo tá Vai tá gostosinho Vai, vai tá gostosinho Vai tá gostosinho Vem, vem, vem Só tá gostosinho Só tá começando Cai de boca que tá muito bom Cai de boca que tá muito bom E aí PT Olha só E WL aí Lequim Vai com o rapetão no chão No chão, no chão, no chão, no chão E aí Daniel Caraca hein Continua que tá muito bom Vem com essa boquinha, bicha minha sainha Bota pra fora essa linguinha Me deixe a conclusão Que eu tô da nadinha do semana Na pretinha vou mostrar minha marquinha Pra tu ver o que que é bom Cai de boca que tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar E as novinha vai Do chão, 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 do chão Bota a mão no joelhinho, vai ser devagarinho Mãe tua louca, tua louca, empenar pro maneirinho Vai, 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 puxão Vai, vai, puxão Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe, trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza E aí, michão, aí feliz, trava, olha pra trás E aí, MT, tenta, 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 tenta Vamos nesse, tenta, tenta, tenta Olha pra trás e sensualiza Senta, senta, tenta, 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 tenta Bale da pé, olha pra trás e sensualiza Bale da pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e tiver assim Eu vou pro bali da gala Esse é o Cabelinho Marley, trem novo do Youtube O cara que mais história música na internet, né, tio? Do jeito que você gostar Eu te deixei citar Eu te levo pro ver que eu te faço a proposta Toma, 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 toma De quatro Conheço cada cheiro e defino só de olhar Conheço cada cheiro e defino só de olhar De sentar, de sentar Eu já peguei loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de princesa Sou colecionador de princesa E sei que quem tá tocado E mandou eu te avisar Que é bagulho, tá, vai conversar Rapaz, dessa sacanagem Rapaz, dessa sacanagem Vem, vem, vem Rapaz, dessa sacanagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher Rapaz, dessa sacanagem Rapaz, dessa sacanagem Rapaz, dessa sacanagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher Me separei, poxa Caralho, é raro de eu botar nela Ela falar isso aqui, ó Ai, 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 ai Meu mano, cabelo em marinho do YouTube Repete show, filha da puta Toma, bota, bota Lepo Ai, 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 bota, bota, bota Esse é o desiderilho, sou famoso mais de cachorro Taca-teca-teca, toca-teca, de corte vai METE VAI! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do beaucoup é mau. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do V aluminium. Esse é o Cabelinho Marley. Três louco do YouTube, o cara que mais história música na internet, né? Vai joga de pela beta Vai no arena joga raba Joga raba Joga raba Vai joga de pela beta Eu olhar aqui do把i Essa é a hora de embraza Fica de quatro Joga faso E começa a regular Joga raba Joga raba Joga raba Joga raba Joga raba De quatro vai Joga raba Joga raba Joga raba Joga raba Joga raba E tem urina Joga raba Joga raba E aí, Jonathan Amirelli tomo junto Joga raba Joga raba E tem urina Joga raba Oi, vai encostar na parede, sente firme o garoto Eu vou te pegar de jeito, tu vai sentir o meu cor Esse é o DJ do baile, se deixa ele de fogueta Na favela o apelido é o mais brabo, é o rei delas Senta pro DJ do baile, vai sair apaixonada Andando de perna aberta, louquinha descabelada Mas se tu brotar no baile, vai sentir um bagulho duro Nós te pega, 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 novinha, tem um absurdo Nós te pega, 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 novinha, tem um absurdo Nós te pega, 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 novinha, tem um absurdo Novinha desce de quatro, vem fazendo a sacanagem Novinha desce de quatro, vem fazendo a sacanagem Que isso aí, olha só Desce de quatro, desce de quatro Vem fazendo as, vem fazendo as, vem fazendo as sacanagem Vem fazendo as, vem fazendo as, vem fazendo as sacanagem Esse aí é cabelinho Marley Pirap, boa visão? Aponta pra tua amiga do rabetom aí Queba batom, queba batom, queba batom A espadinha no chão, a espadinha no chão A espadinha no chão, é o cu que tá mandando A espadinha no chão, a espadinha no chão A espadinha no chão, é o cu que tá mandando Pro DJ The News, ela se empina Pro DJ The News, ela se empina Vai garota, vai garota, vai, vai, vai garota Vai garota, vai, vai, vai garota Bota a boneca, bota a boneca, bota a boneca por cima da outra Bota a boneca, bota a boneca, bota a boneca por cima da outra É o tal de sarra, sarra, é o tal de roça roça Denilson tocando as braba, e balão de dois e dois E o careca e o cajim ferro e bruto depois E o Renan de São João, e chegou já deu Que é o momento da mulher bater com a... Que é o momento das mulher bater com a... Que é o momento da mulher bater com a... Alô gostosa fala ai Vai toma, vai toma Essa é nova Vai toma, vai toma Tô possuída agora Vai toma, essa é nova Vai toma, vai toma Evoquei vamo nas assassinas Evoquei também o time Vai toma Vamo nessa Vai toma Quero ver você sentar Essa é nova Quero ver você sentar Alvinha vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem De quatro Alvinha vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Desce no chão, desce no chão Desce e desce que desce no chão Desce no chão Pega, pega Teresinha Tua hora vai chegar Teresinha Teresinha Tua hora vai chegar Teresinha Teresinha Na magumbinha ela vai no chão A espadinha no chão, a espadinha no chão, a espadinha no chão É o que que tá mandando no chão Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita vem por cima de minha p*** mano Aproveita vem por cima de minha p*** mano Oi no baile do chapadão, ela fica toda boba Viu DJ Denilson, sento a noite toda No baile do chapa, sento a noite toda Tá loucona de cachaça, tá loucona Cabelinho Marley, seu doital Vai dar pt, vai dar 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 Esse é o ritmo do chapa, olha o que eu vou te dizer Ô novinha saliente, pode começar a descer Vai dar pt, vai dar Vai dar pt, vai dar Vai dar pt, vai dar Ela botou no 24 Teve que descer Eu tô lá na torre Teve que descer Foi lá no chapa Teve que descer Tá descendo com a mulher Só no MC Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Pá 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 pra te deixar esse gato Eu vou passar sarrando Pá 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 pra te deixar esse gato Eu vou passar sarrando Pá 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 pra te deixar esse gato Eu vou passar sarrando Pá 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 pra te deixar esse gato Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Pá 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 pra te deixar esse gato Pá 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 pra te deixar esse gato Pá 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 pra te deixar esse gato Olha pro The News, chama ele de The News sim DJ Denilson, DJ Denilson Olha pro The News, chama ele de The News sim Didi, agora vem chama de Denilson Ai, gostosão O DJ Denilson me solta com pressão Ai, gostosinho Esse é o Camerim Mali, trem novo do Youtube Um cara que manda história muito já na internet No baile do Chapadão, esse é o jeitinho No baile do Chapadão, esse é o jeitinho Olha pro Denilson, chama ele de Denilson Ei, ô, Piranhão tá na área, hein? E da cara, caraca, eu tô louco Sou danada, sou tarada, gosto muito dessas coisas Adoro zoar e dançar nessas baladas Didi, Didi, Denilson, vem me usar Didi, Denilson, vem me beijar Quando o Denilson toca as bravas, mimas dança sem parar Quando o Denilson toca as bravas, mimas dança sem parar Vai travando, vai quitando Vai travando, vai quitando Lentamente na rua Aí tu faz cara de brava Mas sei que tu é cachorra Vai descendo lentamente na rua Aí tu faz cara de brava Mas sei que tu é cachorra E da cara, caraca, eu tô louco E da cara, caraca, eu tô louco Sou danada, sou tarada, gosto muito dessas coisas E da louca, tarada, tarada E da louca, tarada, tarada Adoro zoar e dançar nessas baladas Morda a musiquinha pra sair do jeito certo Essa daqui tem que tocar toda hora Tem que tocar assim, tá? Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barranho Bota o colchão no chão E te taco, taco o saco Bota o colchão no chão E te taco, taco, taco o saco E te taco, taco, taco Eu vou te machucando Ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando E assentando Barraco Barraco balançando Oites mostrando a maquinha Oites mostrando a maquinha Ele gatucou o meu dog Oites mostrando a maquinha Oites mostrando a maquinha Ele gatucou o meu dog E aí cabelinho Marley Tá foda mesmo, hein Ativou o modo Putão das Arabes, né? Olha só Passa aí do jeito certo Passa aí certo mesmo Olha só Vai, vai, vai Toma Tira a mão do cubaco Tira a mão do cubaco Tira a mão do cubaco Vem, vem, vem